É uma balança de uma coalizão que sempre é bom para a democracia sobre o sistema monístico que sempre tem um partido que está completamente mandando o governo para o homem que está aqui, que não tem uma balança sobre a lei que não apresentam, que não tem um sustento no parlamento e a banda que estão sostenendo. Então, eu quero que não tenha tempo com uma balança democrática. Um comentário diz assim, nós acabamos de cumprir dois anos, a minha nossa mãe é talvez não saíram dos assuntos. Sr. Becker, outra pergunta. Essa aqui está mais bem baseada na especulação, rumor, como que chamou, mas eu compreendi que o povo vai poder dizer que o político não existe, que seja declarado mais independente do que está saindo fora de outro partido. É claro, o nosso partido, no final do dia, que o povo está no governo, e o povo está no povo, e o povo está no voto. Então, a fórmula que nós vemos com ele, se nós, as pessoas, estão identificando mais com a nossa ideologia de partido, e não quer dizer que o povo está no povo, seguramente não está bem-vindo para conversar com ele. Finalmente, Sr. Becker, há hoje dois anos com a funda PDR, e também bom cumpleaños. Quico, tem a palavra com o voto para o povo, e se for, com o povo votador para o 2017? Bem, o que eu quero dar um mensagem, é que o Bainal e o povo votador podem analisar e se interrealizar com o Mestre Bing uma alternativa de dois partidos não existentes, tradicionais. O Bainal também tem um partido com a democracia real, que constantemente quer demonstrar que todos os eleições aqui, com o parlamento, com uma posição relativamente pequena, que vão conseguir. para que o povo tenha considerado com a nossa confiança, porque nós temos experiência, nós temos sabedoria, e nós demonstrar que o nosso coração está para trabalhar para o povo, e, seguramente, querendo Alves, já são dois anos de sacrifício, para que este sacrifício com o Bainal, para toda a minha família, que vivemos, nos sacrificar, de parte da minha família, eles conhecem-me, minha oficina de advogado, nós turistas chegaram a mim, e nos sacrificar de coração para o povo, antes de fazer uma apelação ao povo, para considerar agora, para donar o nosso sustento, engrandecer o sustento, para não seguir servir nos povos, mas fora da posição do governo.